Música Ah, tem que alongar pra começar o trabalho aqui né rapaz Boa noite Brasil, tá começando mais um 15 minutos aqui na MTV Brasileira E hoje não é um dia qualquer, hoje é um dia muito especial Pra mim, pra você também, porque hoje é aniversário do meu primo Bom e dito isso, vamos que vamos Lógico que não rapaz, hoje é 7 de setembro e hoje é uma data muito especial, sabe por quê? Por quê? Porque ontem foi meia, meia, meia Iau Foi? É rapaz, então foi meia, meia nove, errei Não, não, foi meia nove nove Mas enfim, vamos lá Vamos lá Meia sete nove? Enfim, vamos nessa gente Ah, que bizarro aqui O negócio é o seguinte O programa começou bem, eu sou afiado hein Você pode participar do programa mandando um e-mail pra marcelo.adnei.com.br Como fez Raíssa Daniele, que belo nome, de Belém do Pará, grande Belém do Pará Olá Adinei, gostaria que você fizesse uma música sobre o tema de materiais de laboratórios Porque comecei a usar, cursar biomedicina e vi que lá só tem nomes estranhos Tipo piseta, pipeta, cubeta, coisa de louco Pá, ideia, água Raíssa Daniele de Belém do Pará, música sobre materiais de laboratório Que água? É essa aí, vamos lá Pipeta, prometa Que você vai ser um material notório Pipeta e piceta Você vai brilhar lá no laboratório Oh, ei Eu vou botar o bico de pão sem você Oh, ei É misturar pra ver o que vai acontecer Você me chamam de cientista, louco até de alquimista Mas no laboratório eu trabalho, sou laboratoricista Eu não sei o nome dessa tal de profissão Mas eu sei que deve ter muita emoção Ai, o ácido sulfúrico em minha mão Ai, ai O ácido sulfúrico em minha mão Me queima por fora Me queima por dentro A única coisa que pode anular o ácido sulfúrico na mão É um caldo de coentro Raíssa o Daniele É, rapaz, é isso aí Ah, mulher É, rapaz Vamos que vamos Nathalie Almeida dos Santos de Itu, São Paulo A terra onde os homens Enfim Adinei gostaria que falasse dos primeiros habitantes do Brasil Os índios E as diferenças de índios nos vários países Olha só Por exemplo, nos Estados Unidos eles são donos de cassino E no Brasil são queimados no ponto de ônibus Diz a Nathalie, olha só É, rapaz, eu taco fogo nos índios, viu Por que isso? Dos índios Malditos índios Ah, dos índios É, dos índios Os índios Ah, é bom esclarecer, bacana Olha aí, falar dos primeiros É verdade, o dia da independência do Brasil 7 de setembro Fora o aniversário do primo E o dia depois do 6, do 7, do 9, do 6, 6, 9 Aquela loucura toda Aquela loucura toda Nada mais justo do que falar dos brasileiros Menos os índios, né, cara Porque 7 de setembro foi a declaração da independência do Brasil Uma pros índios Passar uma mangueira E vai ter um lago Não é ainda A senhora atravessa o lago Tá, cuidado Tem umas cobras d'água lá Tá bom Aí você vai passar uma tribinha A sua esquerda Cuidado, tá Que eles são meio violentes A senhora vira Antes vai ter uma pedra grande Um Itanhaéba A senhora vira no Itanhaéba E aí vai tranquilo Aí você vai passar um vale E você já vai ver a oca dele ali Obrigado, querido Tchau Imagina, cara Burocracia Oi, eu vim Vim aqui tirar a segunda via do meu cocar Ah, aí você vai ter que passar ali na segunda fila ali do outro cocar Ah, meu Deus Mas eu sou botocudo Não tem fila especial pra botocudo? Por que que vocês, aí moreis Não respeitam os botocudos? É um absurdo Você tá achando que você é amigo do Sting aqui? É um absurdo Eu toco o rap, o rap botocudo Vamo lá Ah, eu sou do Brasil Eu sei de tudo Eu sou da melhor tribo Eu sou botocudo Eu vou dizer a verdade colé Eu não me misturo com o tai do aemoré A verdade é louca e a vida é assim Sai pra lá os mano tupiniquim É, a verdade é dura, é isso aí Sai pra lá os mano que fala tupi Itanhaém, Itanhaébebi Itaguaquera, Itaquemerecerim Itaquemirim, Itaguaquera, Guaçu Jabaquara e Saba Jacuacu, Iguaçu Sou nome de rua Qual é o problema? Eu tô indo todo lugar Lá no bairro de Moema Eu sou índio Sou brasileiro Zorabatana style É, rapaz Que estilo isso aí Ficou irado esse som aí Depois a gente toca o rap das outras tribos também, né? Que tu sabe, né? É, rapaz Isso aqui é trabalho, né, Edmo? Isso aqui é trabalho Olha aqui, o que a criança indígena quer ser quando ela crescer, hein? Que a mim O que você acha que a criança... Pai, quando eu for grande eu quero ser pajé Ou cacique, o que pagar melhor Que eu quero ter uma oca enorme Com os melhores... O melhor telhado de bananeira E as minhas índias vão todas ter os seios lindos apontando... Nossa! Bom, a banda índia é esse Que elas estão tudo com os peitinhos de fora, né? Não só os peitinhos de fora, né? Já a gente tá falando de índio, da independência do Brasil, etc O que você acharia se o Tupi-Guarani fosse declarado a língua oficial do Brasil? Hum? Acha que o Tupi-Guarani nunca deveria ter sido a língua oficial do Brasil? Porque os índios são pessoas que fazem parte da nossa história Na verdade, ninguém conhece essa língua Tupi-Guarani, na verdade Seria impossível cambiar a linguagem de um país inteiro Acho que seria meio complicado, né? Eu acho que o português é a língua oficial Então vamos lá, cabral! Eu acho legal, né? O que é Tupi-Guarani? Antigamente era uma língua muito importante Mas agora já não... São poucas pessoas que falam Tupi-niquim, Tupi-nambás Já qual é apagar, imagino eu, deve ser Tupi-Guarani E acho que, na verdade, todos nós já sabemos falar Tupi-Guarani Apenas está aí, dormente, dentro das nossas almas Itacoemirim, Paraguessã, Jacirá, Pirambucabau Eita, Nha, Guatevi, Paseguá, Eumare, Mirim e Sabá Quecetubá, Eramiri, Separacambi Tá bom? Pra você, índio, fica esse recado aí Eu adorei essas analogias dos índios com a sociedade moderna, cara Lógico, vai ter tudo aqui ali Quem seriam os índios roqueiros, né, cara? Os índios... Tá ligado? Os índios roqueiros seriam... Seriam? Seriam aqueles que a gente estava... Ter os índios goitacazes do Rio Os caras tinham um cabelão, assim, enorme E só raspavam no meio aqui Tipo, anti-moicano, sacou? Ah, mas eu acho que os goitacazes iam ser rock'n'roll Então, já que a gente fez a música dos botocudos Vamos fazer agora o rock'n'roll dos goitacazes, então Vamos nessa Rock'n'roll dos goitacazes? Vamos nessa, vamos nessa A gente mostra do que é capaz Pronto morreu aqui em Goitacaz Norte do Rio, a gente mora em campos A gente mata os índios que é os pampos A gente nada no rio e nada na lavoura A gente leva na sua vida e leva numa boa Urucum no meu braço, bebida, pode o meu passo Oi, urucum no meu braço, bebida, diz pra meu passo Eu pinto meu corpo, eu vou pro ritual Eu ando pelado, eu mostro o meu corpo Oi! O que que cê falou? É que isso aqui é safadeza? Não falei nada E a baladinha? Safadeza na baladinha, né? O cara... Não, o Tupinambá chegando na Yanomami, né? E aí, Yanomami, beleza? Tão sozinho, hein? Então, na minha óculos, na tua, hein? Então, eu quero ver a tua chavante Vamos nessa aí Você é da tribo, chavante, quer dizer Bom, gente, então você que tá achando esse programa Um puta de um programa de índio, né? A gente vai fazer um intervalinho A gente volta no bloco que vem